Música Me sinto perdido na grande cidade Aqui tô vivendo mas quase sem vida Cerrado por muro, cerca, eletro e grade Saída que pode ser minha saída Vou morar num centro distante da rua Longe do barulho e da poluição Com água de pote, com claro de lua E a paz que a gente só vê no sertão Quero voltar pra aquela casa sem tec e sem piso Aquele inferno de saudade Foi por algum tempo o meu paraíso Música Eu deixei a roça pensando em riqueza Paguei muito caro por minha atitude Eu não tenho dúvida, mas tenho certeza Que ganhei dinheiro e perdi a saúde Saí de lá novo, velho, estou voltando De lá eu não era nem pra ter saído Que o avanço urbano está me desgastando Me aceite de volta, meu sertão querido Quero voltar pra aquela casa sem tec e sem piso Aquele inferno de saudade Foi por algum tempo o meu paraíso Como um pássaro voa de volta com o ninho Eu estou voltando pra onde eu fui criado Vou trocar de casa, mudar de vizinho Tentar no presente viver o passado Eu não me acostumo nesse sofrimento Com trânsito agitado e com medo de assalto Eu não vou ficar nesse apartamento Respirando baixo e vendo tão alto Quero voltar pra aquela casa sem tec e sem piso Aquele inferno de saudade Foi por algum tempo o meu paraíso